Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, então, gente. Então, a gente falou sobre o aborto, né? A maioria, pelo que eu entendi, é a favor, nem que seja em algum aspecto, tá? Nem todo mundo expôs a opinião aí. Mas a maioria é a favor, nem que seja em alguma situação, certo? E a gente vai ver aqui o que que argumenta, né? Os argumentos que são. E, Daiane, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Gabriel? Tudo com você, como você? Tô joia, graças a Deus. Gabriel, nós estamos falando ainda sobre o aborto, tá? Daqui a pouco eu vou passar uma reportagem pra vocês. Tá bom. Então, vamos lá, gente. A galera que é a favor, como eu tava falando, só vou voltar aqui que a gente vai ficar perdido. Quais são os argumentos? Eles falam o seguinte, ó. Se o feto é considerado pessoa humana, a mãe também é. E seus interesses devem se sobrepor aos interesses do feto. Então, aqui tá falando o quê? Se ambos são humanos, o interesse da mãe é... Ah, beleza, Gabriel. Depois a gente vai... Eu quero saber a... Ok, a gente vai ver a reportagem sobre isso. Aqui é um pouquinho. Então, aí aqui, quem tá defendendo a legalização do aborto, tô falando que a mãe tem o direito de querer ou não continuar com a gestação. Aqui também, ó. O conceito de pessoa humana é construído socialmente e, por isso, não pode ser considerada indiscutível a aplicação de tal conceito ao feto. Então, aqui, eles estão dizendo o quê? Que o conceito de humano é quando o... Desculpa, o conceito da pessoa humana é quando ela está inserida na sociedade. Então, se o feto, né? Ele tá na barriga da mãe ainda, né? Ele não é ainda... Não está inserido ainda na sociedade, né? Ele tá sendo ainda gerado. Então, essa é uma justificativa. Princípio de respeito à autonomia reprodutiva da mulher. A mulher deve ter livre disposição do seu próprio corpo. Ou seja, ela deve ter autonomia pra saber se ela quer ou não ter esse filho. Questões de caráter social, político e econômico. Que a envolve... Eu acho que foi você, não foi, Bia, que falou? A questão da... Por exemplo, da mulher ter o filho, mas às vezes ela não ter... Por exemplo, as condições pra criar uma criança. Foi você que falou? Ah, tá. É, eu lembrei. Então, aqui tá falando a questão da superpopulação, certo? E também as mulheres de baixa renda, a risco à saúde e mesmo à vida em abortos clandestinos. Porque os abortos... Eu tava vendo um dia dessa reportagem. Os abortos clandestinos, eles acontecem na própria clínica, né? Então, não tem, assim... Não tem, como é que posso falar? Um aparato, por exemplo, equipamento, vamos dizer assim, pra socorrer a mulher se ela estiver numa situação mais crítica, né? Então, é por isso que defendem a legalização, pra fazer algo de forma mais segura. E também a questão da superpopulação, porque, como a Bia falou... Ó, a Bia colocou aqui, ó... Não só pra criar, mas para abandonar também. Tem gente que fala pra deixar no orfanato, mas o orfanato é pior ainda. É, orfanato é mole não, gente. Não tive muita experiência de orfanato, mas eu já fui na areia, é bem complicado. É bem difícil mesmo. Então, a questão dos abortos clandestinos, a questão da falta de condição financeira pra criar a psicológica também. E questões de caráter particular. O que seria isso? Baseados no princípio da liberdade individual e de respeito à decisão da mulher ou do casal. Certo? Então, esses são os argumentos que defendem a legalização ao aborto. Bom? Agora vamos ver os argumentos que são contra essa legalização. Vamos ver. Ó, a Maria Vitória colocou. Daiane, em questão da legalização ou não do aborto, as mulheres vão continuar abortando clandestinamente. E muitas colocam sua vida em risco. É, gente. Até o médico que fez o... Ai, meu Deus. Fui o nome aqui. Que fez o processo do aborto lá da menina, que eu vou passar pra vocês. Ele falou sobre isso. Ele falou sobre isso aí. Que legalizando ou não, as mulheres vão continuar fazendo. Tá? Gente, igual eu falei com vocês. Eu tô falando aqui dos aspectos, bordar o nosso material. Mas eu também não tenho, igual eu tava falando com a Amanda, eu não tenho uma opinião 100% formada, não. Tá? Eu não tenho ainda, não. A não ser, preste atenção, em caso de estupro. Agora, em outras situações, eu não tenho ainda opinião formada. Argumentos contra a legalização. Então, as pessoas que são contra a questão da legalização, o que que elas abordam? Ó, dois tipos gerais de argumentos. Se o feto é considerado uma pessoa humana, desde a fecundação, eles têm direitos sociais. E o aborto seria considerado assassinato. Então, gente, o que que acontece? Algumas pessoas que defendem a legalização do aborto, isso eu vi em outro material, em uma reportagem também, eu acho. Algo que eu li. Que até os três meses, o feto, ele não sente dor, acho que é alguma coisa assim, que eu tinha ouvido falar, tá? Então, as pessoas que defendem a legalização abordam isso também. Agora, as que são contra, elas falam o quê? Que já é uma pessoa humana. Então, se você retirar, né, esse feto, você está cometendo um assassinato. Outra questão também. Se o feto é considerado uma pessoa humana, em potencial, é possível atribuir a ele também, direito para garantir que algum dia ele se torne, de fato, uma pessoa. Então, se ele é um ser social, né, se ele é uma pessoa humana e se já é, se a gente já pode considerar, né, uma pessoa humana, ele pode, então, ele tem o direito, tá? Para garantir que algum dia se torne realmente uma pessoa. Se ele, como se diz, ele já é um ser que teria direitos sociais, basicamente isso, tá? Agora, o outro aqui, ó. Atribuir liberdade à mulher em relação ao próprio corpo na questão do aborto é permitir que ela tome uma atitude egoísta, que desconsidere o feto. Aqui, gente, esse trecho aqui, especificamente, esse aqui eu quero argumentar com relação a ele. Quando eu falo assim, ó, é uma atitude egoísta, que desconsidere o feto, a gente tem que pensar, igual eu falei, no caso do aborto. Será que não foi uma atitude egoísta com ela também, violentar essa mulher? No caso do estupro, né, violentar essa mulher? Então, isso aí a gente tem que analisar também, tá? E o último aqui, ó, questões de caráter particular. Nem sempre são solucionados pelo aborto e, muitas vezes, não reparam o passado, como no caso da mulher que sofreu violência sexual. Esse aqui, esse aqui eu sou contra, eu, tá? Por quê? Igual no caso da menina, vou passar aqui pra vocês agora, Segundo o médico, depois que foi feito o aborto, ela voltou a sorrir. Porque ela não, é uma criança de 10 anos de idade, que ela não tinha noção, deixa eu interromper o compartilho, ela não tinha noção, gente, do que é gerar um filho, do que é criar um filho, entendeu? Aí, eu acho, assim, que nessa questão exclusivamente, vamos falar assim, dessa menina, eu acho que minimizou os problemas psicológicos dela. O que vocês acham? Todo mundo ficou sabendo da história dessa menina de 10 anos? Com certeza, né? Eu acho que sim. Eu vou passar aqui pra vocês. Ó, a Maria Vitória colocou assim, esses casos não podem ser expostos. A grande culpada de ter tido essa repercussão foi por causa da Sarah Winter. Por isso, teve vários protestos. É, também concordo. Inclusive, o médico falou, Ah, não vou contar a história ainda. Vamos assistir aqui, tá? São uns 4 minutinhos, gente. Preste atenção que é muito interessante. Deixa eu ver aqui onde que tá. Aí, assim, a reportagem toda é 8 minutos, mas vamos assistir uns 5 minutos da fala do médico, tá? Ah, peraí. Tem que compartilhar o som, né, gente? Eu esqueci. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Eu esqueço. Aí, vocês falam aí pra mim. Está dando pra ouvir, tá? Interrompida por decisão da justiça. A gente segue agora falando do caso da menina de 10 anos que foi vítima de estupro e teve a gravidez interrompida por decisão da justiça. A criança é do Espírito Santo, mas o procedimento para interromper a gravidez foi feito no CISAM, o Centro Integrado de Saúde Amorim de Medeiros, no Paique da Encruzilhada, no Recife. O Enem 1 continua acompanhando esse caso triste, né? E vamos fazer agora as informações sobre o estado de saúde da menina. Estamos aqui conectados com o doutor Olimpo de Moraes, diretor do CISAM. Boa tarde, doutor Olimpo. Obrigado por nos atender. Boa tarde, Márcio. Eu começo perguntando pro senhor qual que é o estado de saúde da menina que passou ontem pelo procedimento. Ô, Márcio, estamos felizes porque ela voltou a sorrir. E segundo a assistência social que acompanha, é a primeira vez que acontece. E eu estou muito feliz também como a população pernambucana tem demonstrado carinho. Ela está com um quarto só pra ela, mas no quarto com a avó dela, lá, já está repleto de presentes, de tudo que você imaginar. Perfume, material de maquiagem, livros, flores. Realmente vai ser difícil ela conseguir levar tantos presentes que tem recebido, né? Então, ela está muito bem, dormiu bem, acomodou bem, tomou café, né? E voltou a sorrir. Eu pergunto pro senhor, e é importante como especialista explicar pra gente, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Se não houvesse essa interrupção da gestação, na 22ª semana de gestação, o que poderia acontecer com essa criança, o risco, principalmente de morte? Ô, Márcio, se a gente pega na literatura médica, não há trabalhos, né? Publicações sobre gravidez com 10 anos. Porque nos países, né? Onde se respeita o direito reprodutivo, são os países mais avançados que o Brasil, que publicam muito, não existe. Geralmente, a criança com 10 anos não quer manter a gravidez, principalmente quando é resultante de estupro. Então, há pouca publicação científica. Mas a gente sabe, aqueles que, alguns poucos relatam de casos, que a chance do parto prematuro, de uma hemorragia, de pré-eclâmpsia, diabetes, outras doenças, né? Que podem acontecer com mais gravidade. Principalmente a hemorragia, porque o outro organismo não está preparado pra uma gravidez, né? Ainda não é um corpo de mulher. E, então, é considerada uma gravidez de alto risco. Quando você perguntar, qual é a chance que ela tem de morrer? Eu não sei dizer, porque, eu vou dizer, vou chutar, assim, 5%, 10%, tem 90% sobrevida. Mas não é justo com a criança se colocar ela numa situação de extremo risco. E, principalmente, quando a criança e a família não aceitam. Eu acho que é mais importante, aí, do sofrimento, né? A tortura, que é tentar obrigar que uma criança dessa leve uma gravidez totalmente indesejada, que ela estava desesperada, né? E, sofrendo muito. E, realmente, seria um ato desumano manter essa gravidez. Doutor Olímpio, mais cedo, no Bom Dia Pernambuco, o senhor falou a respeito, e eu respeito, eu respeito também a sua opinião, de que as informações sobre o dia da alta, o horário da alta, serão preservados pelo CISAM. E eu pergunto, qual vão ser as terapias de acompanhamento dessa criança assim que receber a alta do hospital? Bom, ela já está sendo acompanhada com o meu grupo de psicólogas, a Carla e o grupo lá, já está dando todo o apoio. Mas é uma nova vida. A gente tem de dar a chance de ela reconstruir a vida dela, como se fosse uma nova data de nascimento. E esse trabalho vai ser contínuo em Espírito Santo, né? Hoje, eu recebi uma ligação do governador do Espírito Santo, agradecendo a toda a equipe do CISAM e agradecendo ao povo pernambucano, porque ele tem acompanhado, através da assistência social de lá, que está aqui, toda essa demonstração de carinho. E ele sabe muito bem, o secretário de saúde e as pessoas sabem lá, que porque foi divulgado o nome dela, a residência dela, ela não vai poder voltar para morar na mesma casa. A família, provavelmente, vai ter um sistema de apoio de mudar. Eu não sei como vão fazer com o nome dela, já que foi divulgado. Não sei se é possível como fazer isso. ela tem de ser dada uma chance de reconstruir a vida. Isso precisa ser uma página passada na vida dela e ela passar para frente. Então, a sociedade vai ter que proteger essa criança para dar uma chance de ela ser feliz. Doutor Olimpio, obrigado pela entrevista, diretor do CISAM, por participar aqui do Enião. Uma ótima tarde para o senhor. Caso da menina de 10 anos que foi vítima de estupro. Minha gente, deu para ouvir direitinho a reportagem? Deu. Deu. E aí, gente, eu queria, como eu disse para vocês, eu queria, eu pesquisar algo que falava sobre essa situação antes da menina que está muito atual. Igual a Maria Vitória falou, nós vimos que teve uma pessoa, um ser que divulgou o nome da menina. E o que vocês acham dessa situação? Porque foi uma grande polêmica. Grupos religiosos foram para a porta do hospital para protestar contra esse aborto. Outros grupos, né, foram a favor do aborto, dessa situação. O que vocês, o que vocês têm aí para falar para mim? Maria Vitória, porque a gente... vai depender do caso, normalmente. Então, igual eu te mandei no chat, então eu queria um pouco que ele... Mas nesse caso, então, se você achou que foi o mais coerente a ser feito? Aham, o aborto, no meu ponto de vista. Foi o mais... mais coerente a ser feito. Mesmo sendo... Mesmo entre as, matando a forma de vida, a menina ainda não tem a capacidade de ter um filho e cuidar dele. Seria uma coisa diferente para ela, ela passar por depressões, dificuldades, se ela continuasse com aquele filho. Entendi. Entendi. A Maria Vitória falou, né, que ela tem só 10 anos de idade, talvez o corpo não aguentaria, é uma criança. Realmente, se você analisar, é uma criança de 10 anos de idade e não teria condições mesmo, assim, psicológicas, maturidade, né, para criar. É isso que eu penso, tá? E... Ainda mais que foi, né, um estupro. Exatamente. Mas alguém, gente, quer argumentar? Fala aí comigo. Fala aí, Ana Luísa, você gosta de participar da aula também? Oi. Eu acho que foi certo ter feito aborto porque acho que, sei lá, a minha já tem 10 anos, seria uma criança cuidando de outra. Exatamente. o caso do estupro da Mariana, não é? Não é isso? Você tá falando, Maria Vitória? É, mas no Brasil, né, gente, o dinheiro costuma, costuma, assim, sabe? Falar, falar primeiro. Então, é uma situação, assim, muito complicada ainda, né, nas nossas leis. não vou dizer tanto na lei, mas assim, na tentativa de burlar a lei ou de beneficiar, né? Eu nunca vi estupro culposo, aquele estupro que não houve intenção, né? Engraçado. Porque quando a gente fala assim, homicídio culposo, não sei o que culposo, é quando não há intenção, né? Então, eu nunca vi estupro que não há intenção. É uma piada, realmente. Realmente, é uma piada. a Maria Clara também argumentou. O que o dinheiro não faz, né, Daiane? Oi? O que o dinheiro não faz? O que o dinheiro não faz? O dinheiro faz isso que é grossa pra muita coisa, Gabriel. Né? Foi muito absurdo. O que ele vai entregar já muda a história, já muda os fatos, as opiniões. Exatamente. E ainda mais, eu vou te dizer, ainda mais no interior, tá? Mas parece que o povo não pensa, tipo assim, o dinheiro é o mais importante, depois se morrer não vai levar nada mesmo? Vai ficar com ele lá. O que que acontece? Gente, a gente vê muito assim, vou te falar no interior, porque no interior as pessoas conhecem muito umas às outras, certo? Então, por exemplo, você tá vendo que o fulaninho ali tá usando, por exemplo, droga, aí faz vista grossa, né? As autoridades fazem vista grossa. É, não entra nesse mérito, é o que que vai, né? que eu acho melhor não entrar não, mas o dinheiro faz milagre. Aqui, a Maria Clara colocou aqui, em outros casos... Nem tá previsto em lei esse estranho, nem faz sentido. o estupro culposo, né? Seria? Isso. É, não existe esse termo, porque quando a gente fala assim, há um homicídio culposo, vamos supor que a pessoa foi lá, deixa eu dar um exemplo, tá dirigindo numa via na velocidade correta, aí vem do nada um sujeito e atravessa na frente do carro, e o sujeito morreu. Então, ou seja, o sujeito que tava no carro atropelou, mas não foi culpa dele, o outro que entrou na frente, tá dando pra entender? Aí que a gente, a gente associar ao culposo, é que não há intenção de matar, mas o estupro culposo, ou seja, estupro que não há, que não há intenção de estuprar, não existe isso. Ô, é... Aí que vão só, vão atralar nessa situação daqui da menina de 10 anos, e daqui a pouco a gente vai pra clonagem, tá? Só pra fechar aqui o que o Maria Clara escreve, eu deixo eu ler pra vocês. Em outros casos, sem ser estupro ou criança, eu não sei se eu concordo muito, não. Mas com 10 anos, não tem jeito, é muito risco. Isso é uma piada, essa justiça no Brasil não chega pros ricos poderosos. Daiane, no caso da menina de 10 anos de idade, eu achei um absurdo o que a população fez. O médico de lá também não quis fazer o procedimento. Do Espírito Santo, né, que você tá falando? Outra coisa, Daiane. Você lembra que estavam indo pessoas na porta da casa da menina, divulgando o endereço dela? Por que que não fizeram isso com o estuprador, só com a menina? Não faz sentido. Ela é a vítima. Que eles divulgaram tudo da menina, por que que não divulgaram o estuprador? Ela é a vítima. petinho, menina gerais, e ele foi preso. É... Ainda bem. Sim, mas eu digo que o pessoal na porta do hospital xingar a menina. Mas, gente, uma criança, uma criança inocente que não teve culpa, né? Aí, nesse caso aí, igual a gente tá falando aqui, é... Eu fico um pouco indignada, sabe? Porque quando a gente fala, assim, do... do cristianismo, tá? Mas vamos nos colocar no lugar do outro, empatia. Não tô falando, assim, de você se colocar no outro e fazer o aborto, não, mas de ir na porta do hospital xingar a menina, entendeu? Não tô falando nem da questão do estupro, não, né? Mas a questão de ficar denegrindo a imagem da menina. Então, cadê o cristianismo nisso aí? Cadê o amor ao próximo? Né? Então, é... Então, gente, é muito complicado, tá? Eu coloquei essa situação pra vocês, que é a situação, assim, uma das situações que, né, que foi colocada na mídia, porque foi divulgado, né? Igual a Maria Vitória falou, foi divulgado o nome, o endereço da menina. Eu nem sei, gente, se a menina conseguiu... Provavelmente, ela trocou de endereço, mas eu não sei se ela conseguiu trocar de nome, tá? Porque, de repente, existe uma possibilidade pra isso. Então, minha gente, sobre o aborto, é isso, né? É cada um... Quer falar, Hitor? Não, só falei que ela trocou de nome. Ela conseguiu trocar de nome. Ah, trocou? Aham. Ah, que bom, né, gente? Que bom que ela trocou de nome, porque é uma forma, né, dela ficar sendo perseguida, sendo, assim, as pessoas ficarem apontando o dedo pra menina uma vida inteira. Então, é... Foi bom. É, mas é bem triste que ela tem que trocar de nome pra conseguir isso. Exatamente. Mas é porque tem uns e outros que agem, igual eu falei, não tem empatia, né? Acabou divulgando o nome da menina. Então... Fala que é cristão, que defende a família. Isso é mal da... que não tá fazendo isso. Peraí, um de cada vez. Fala, Maria Cara, fala, Gabriel. Fala que é cristão, que defende a família. A única coisa que não tá fazendo é isso. Eu acho que isso é muita maldade da parte da pessoa, ficar divulgando o nome da pessoa. A menina só tem apenas 10 anos. É muito criança, né, Gabriel? E também o processo pra mudar o nome da menina demora um pouco e é cansativo. E ela teve que, tadinha, passar por tudo isso, né? Por conta de... de uma pessoa que age de má fé. É. Não tem. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Foi assim... Eu lembro que foi muita discussão, né, da igreja, assim, falando que a menina tinha que continuar a gestação. E, né, e outras pessoas, né, principalmente a galera da saúde falando que ela não tinha condições e tal. Então, é muito complicado mesmo. Ô, gente, vamos falar um pouquinho, então? Vocês estão me ouvindo? A instabilidade da internet aqui tá grande hoje. Exatamente. Exatamente. Deixa eu falar com vocês. vamos continuar aqui na página 59. Vamos falar um pouquinho sobre a clonagem hoje? Vamos lá, então. Clonagem. Acompanhe aí comigo. Depois, quando se der tempo, a gente volta ainda a falar sobre o aborto. Maria Vitória, você pode ler pra nós sobre a clonagem? Maria Vitória, tá aqui não? Tá. Daí, sim, Daiane. Tem como você compartilhar a tela? Ah, sim. E sim, gente. Tô conversando aqui com vocês. e teve a gravidez interrompida por decisão da justiça. A criança... Prontinho. Nenhuma pesquisa ou aplicação de pesquisa relativa ao genoma humano, em especial nos campos da biologia, genética e medicina, deve prevalecer sobre o respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade humana dos indivíduos ou, quando for o caso, de grupos de pessoas. A clonagem é a reprodução não-sexual dos indivíduos, que serão geneticamente idênticos a um indivíduo original. Podemos entendê-la como a fabricação de uma cópia geneticamente idêntica a um indivíduo. Trata-se, portanto, da duplicação do patrimônio genético de qualquer ser vivo, seja ele vegetal ou animal. É possível produzir em laboratório genes, células, tecidos, órgãos e organismos inteiros, animais e plantas, por exemplo. A clonagem de plantas já é muito antiga. Já esse procedimento em animais não-humanos é um fato novo. Ficou muito conhecido a partir da clonagem da ovelha Dolly em 1996. Gente, vou falar um pouquinho para vocês. O processo da clonagem das plantas, no caso, é muito simples. Você vai pegar, por exemplo, você tem uma plantinha ali, né? Você pega um raminho da planta, como é que fala, uma folhinha, por exemplo, cada planta pega de um jeito, né? E vai plantar em outro lugar. Seria, gente, a plantinha seria a mesma, tá dando para entender? Quem aí nunca... Quem já pegou mudinha de planta para plantar? Isso é coisa de gente velho, né, gente? Agora está na moda pedir mudinha de planta. Agora eu estou com as plantinhas aqui em casa também. E aí, gente? Então, essa clonagem da plantinha já existe há muito tempo. A gente pega... Olha que bonitinho, gente, minha plantinha. Deixa eu mostrar para vocês. Vou fazer o merchandising aqui. Olha que bonitinho, olha que miniteza. Esses plantinhas aqui. Minha amiga que faz o cachepô, tá? Ponto com amor. Quem quiser encomendar para o Natal, para a mãe, para a tia, ponto com amor. Compartilha ele lá no meu Instagram. Então, brincadeiras à parte, gente. A posse... Você pede mudinha de planta, Maria Vitória? Peço da Ione, quando eu vou em alguma roça, eu falo assim, me dá uma mudinha nessa planta aí, por favor, porque para me plantar, eu adoro pegar. Pois é, então você está fazendo, você está clonando a plantinha. Você pega uma mudinha, ela tem a mesma... Eu não sei se eu posso falar assim de que eu não sou dada da biologia, tá? Qualquer erro aí, vocês me corrijam, tá? Por favor. Tem a mesma origem genética da plantinha. Posso falar assim? Não posso, Maria Vitória? Pode, Daiane. Então, gente, vocês me ajudem que a biologia aqui está passando meio longe, tá? Vou falar mais da questão ética. Ai, a Dolly, gente, a tão famosa ovelhinha lá da Escócia. Eu tenho até uma fotinha dela. Essa foto eu guardei no fundo do meu coração. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui no meu celular. Essa foto aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Estão conseguindo ver? Essa foto aqui é do meu primo rico que viaja, sabe? Ele foi lá na Escócia e tirou essa foto aqui e eu falo assim com ele. Quando você tirar umas fotos bacanas, assim, você manda para mim. E ele tirou essa foto da ovelha Dolly. Ela foi... Ela está no museu lá na Escócia. Tá? Essa foto ele mesmo tirou assim, ó, de pertinho e mandou para mim. Né? Porque como eu não tenho dinheiro para viajar, então ele manda para mim as fotos dos castelos. Aí eu vou dar aula de castelo e eu uso as fotos dele, né? Então, eu só fico aí, é só andando atrás das fotos dele. Então, o que que acontece? A ovelha Dolly foi o primeiro animal, né, gente? Reconhecido que foi clonado e muito famoso porque depois de não sei quantas tentativas, né? Igual o que está falando, ó, 277 tentativas, a ovelhinha Dolly fluiu. Ela deu certo. Então, eu estava falando assim, gente, eu preciso saber mais sobre clonagem. Eu fui assistir aula de biologia ontem. Aí eu entendi, gente, de como é que funciona a clonagem. Existe a clonagem, então, a reprodutiva e a terapêutica. Vocês estudaram isso, gente? Fala aí pra mim. Sim, Daiane. Sim? Ó, qualquer coisa que eu falar aqui que estiver fugindo da biologia, vocês me corrijam aí. Eu sei que a clonagem reprodutiva é... pega uma... uma... uma célula de pó, de ver se eu estou falando certo, gente, que eu estudei outro para dar salvo. de póide do ser que ele quer clonar, né? Aí coloca dentro do... do óvulo sem núcleo e coloca no zigoto. Acertei? Fala aí como é que você acertei. Vocês lembram disso aí? Repete, Daiane, rapidinho. Gente, sério mesmo, eu estudei porque eu não me lembrava dessas questões da biologia, tá? Então, o que que acontece? Aí eu sei que faz que faz esse processo, pega uma célula diploide, acho que fala assim mesmo, coloca dentro do... dentro de um óvulo, tira o núcleo do óvulo, coloca, aí coloca esse óvulo dentro de um zigoto e insere, né? Lá no útero, né? No caso, no bichinho, né? Seria basicamente assim, mais ou menos. E aí assim, nasce um clone, tá? Então, é idêntico, gente. É uma reprodução assexuada, ou seja, mas a questão genética é idêntica, idêntica. E também tem, gente, a clonagem terapêutica, que ela é utilizada muito pra tratamentos médicos, não necessariamente pra criação de um outro ser. Mas, é... Olha que interessante. É, criou um coelho fluorescente, que loucura. Então, gente, a clonagem, principalmente a terapêutica, ela tem sido muito defendida, porque a partir, por exemplo, dos embriões, se tiram células que podem se reproduzir, igual tem as células troncas. Isso aqui a gente vai ajudar mais na próxima aula, tá? Elas têm um poder de reprodução muito grande. Então, existem algumas células que elas reproduzem órgãos, conseguem reproduzir tecidos, né? Isso tudo é muito importante pra alguns tratamentos médicos. Então, vamos lá. Argumentos a favor. Gente, aqui eu vou mais rapidinho que a aula tá acabando, tá? Eu quero terminar esse pedacinho aqui. Então, os argumentos que são a favor da clonagem. Então, a partir disso aí, da clonagem terapêutica, por exemplo, a pessoa, a pessoa, ela pode construir, restaurar, na verdade, órgãos, tecidos, cura de doenças graves, diminuição de risco de rejeição de doenças de órgãos, diminuição dos tráficos de órgãos, ajuda a casais que não podem ter filhos, maximização do potencial genético de uma raça, tá? Então, essas são as questões a favor da clonagem. Lembrando que, principalmente, eu tô falando aqui desse lado, a clonagem terapêutica, tá? Aquela que vai ajudar na cura de doenças, por exemplo, tá? Os argumentos contra a clonagem. O que que acontece, gente? As técnicas podem oferecer risco à vida do ser clonado. A ovelha dole, até que ela, né, que se concretizasse mesmo a ovelhinha, vamos dizer assim, foram 287 experimentos. Existe alto índice de anomalias, tá, gente? Nos seres que são clonados. Eles envelhecem mais rápido, visto que já se pega uma célula velha do indivíduo que vai ser clonado, tá? Do bichinho que vai ser clonado, por exemplo. Deixa eu ver. Existe a questão da mutilação. pode nascer seres mutilados. A clonagem não é humana. A clonagem não é humana. Ao contrário, é desumanizadora e despersonalizante. Não respeita o ideal moral da reprodução da vida humana por meio da sexualidade. Está falando já da questão religiosa, tá? A clonagem de embriões para obter células estaminais, aquelas que não podem, aquelas ainda não diferenciadas, pode lesionar grave e irreparavelmente o embrião humano. Eu estava vendo o professor de biologia falando que quando se tira uma célula do embrião, ele não tem possibilidade, tá, gente? De continuar, vamos supor. Não é assim, ah, vou pegar o embriãozinho, vou tirar uma célula, depois eu posso fazer uma inseminação, alguma coisa assim do tipo, né? Não, o embrião morre ali, tá? Então, esses seriam os argumentos contra e a favor, tá? Então, os argumentos contra é principalmente com relação à questão religiosa, né? Que você está, tipo assim, ferindo o que, acredito eu, tá, gente? O que é coisa de Deus, que é o dom da vida e tal, e também essa questão de que você acaba, numa conagem terapêutica, você acaba matando o embrião. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Fala aí pra mim, que a aula está acabando. Oi, gente, deixa eu contar pra vocês o negócio, o Zoom está avisando a gente que a aula está acabando mais, não é? Está avisando mais, não. Então, tá, então eu vou encerrar, sabe por quê? Porque 7h45 eu começo com o meu sexto ano, tá? Deu pra entender, gente, essa parte aí? Tá, então tá. Não sei se eu arrasei na biologia, não, sabe que não é minha área, mas eu me esforcei de coração pra falar um pouquinho, tá, gente, da questão da conagem. Depois eu vou, deixa eu ver se tem aqui, eu vou deixar um exercício lá pra vocês, pra vocês fizerem, tá? Um beijo, bom final de semana, fiquem com Deus, estudem pro teste. Tchau, Daiane, beijo. Ai, meu Deus, sei nem como é que encerra esse trem aqui. É só fechar aqui, né? tchau. Tchau, tchau. Tchau,